O Menor saiu tudo da escola, rapaz, eu tô tirando relo aqui já. A do Menor subiu já. Liga pro lado do cara, Fabio, tu quer ficar atrás? É, rapaz, gravar o xílio. Bicho, tá fazendo a cabeça? Já sei hoje, tá na cabeça já, a luquinha daí. Coneco, a do Menor tá lá no alto lado, já, né? Então, o Fabio tá subindo aqui. Vai, Fabio, tira o xílio com o bão aí. É, vai. Ó, tu não fica demais. Ah, o bairro já cortou o rio, cortou já, mano. Cortou tu também, com a rabiola. O bairro fica na frente, aí o bairro vai sair dessa passada, amigo, aí. A minha cabeça. Coneco, coneco, coneco. Cortou a dele, agora a deitar lá no chão, já. Ele voou mesmo. É a luz menor aqui, rapaz, ali, ali. Ó, rapaz, é a luz menor aí. Tá aqui, eu não consigo controlar essa raia, rapaz. Não consegue não, hein? A raia tá girando muito, ó. O papai vai controlar ela e o cabelo tem que tá mais pra frente. Ele tá muito atrás, porque ele tá muito pra frente. Aí eu vou estar na biola que dá certo. Ih, os caras tão conseguindo subir a pipa, mesmo. Coneco, coneco, coneco. Acompanha aí, rapaz. O Menor vai empinar lá. O Menor saiu tudo da escola, rapaz. Olha aí, ela tá tirando rel aqui, já. A alma já subiu, já. Fica do lado do cara, Fábio. Tu quer ficar do lado do cara? Bora! Não consigo controlar a pipa, não, Fábio. Ixi, pede a gente, ela aqui. Vai, puxa. Ih, agora tá muito pra frente, né, Fábio. Vamos lá, a Luquinha botou o rabiola na raia, rapaz, ali, ó. Aí, tira x-o, aí o cara já tá no outro lado. Esse Fábio, esse Fábio, é Luquinha, corta o cara lá, hein. Ficou lá, hein, na corra do rabiola agora. Fábio tá no outro lado, rapaz. É que o Menor fica na frente, os caras ficam tudo atrás do cara. Mas tá melhor assim do que a gente rodando. Tá melhor assim, Fábio. Vai, tira x-o lá, Luquinha, o cara lá. Tenta umas caixas do cara, porque a pessoa tá me pulando. Vai ver quem corta aí, rapaz. Os caras saíram tudo da escola, rapaz, já viu? Um pingo de meio-dia, solta a pipa. Vai, ó, rai a flechinha, veste a pipa lá, hein, rapaz. Puxa, não sei que salve. Pegou na linha já era, pegou na linha. Ai, tomou um pun... Mortar o tapinho, ó. O quinha que puxou com tudo, tô morrendo lá, rapaz. Vai, 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 vai. Vai, sai me metendo em linha, rapaz. É? Vai lá, o bai tá cortando... O bai tá cortando em geral aí. Agora ficou bom, rapaz. Vai, dá na linha do cara, Fábio. Corta aí, representa, rapaz. Corta aí, representar? O bai disse que não sabia soltar a pipa. O bai solta que sabe isso aí. E aí, vai puxar na carreira do cara, é? Puxa na linha, ó. Pegar na linha, vamos ver quem voa aí, rapaz. Fábio, verso, os caras aí. Os caras subem, rapaz. Pega lá. Vamos pra aí. Fica do lado do cara, Fábio, fica melhor. Fica atrás do cara. Fica de vantagem. O Luquinha recuperou a raia lá, rapaz. A brechinha lá, filmou o réla. Vamos lá, repina aí. Aí. Tá com muita menos linha, Fábio. Tem o foco também? Não, eu tô me enganando. Aí, olha, por cima já era. Ah, o cara cortou tua rabiola. Puxou na linha? Tá na linha, tá na linha. Puxa. Ah, faltou. E puja. Que aí, Fábio, tá representando não, Fábio, hein? Vai, Luquinha, subiu a... Caraca, meu filho. O boi tá fatiando tudo. Eita, filho. Eu disse que não sabia saltar piva, parceiro. O boi corta a galera, meu filho. Lá está lá. É pro eleitor, hein? Vai sair da escola aí pra cortar todo mundo aí. Cortou Fábio, cortou Luquinha e cortou também. Olha isso aí. Os caras sobem de novo aí. Os caras têm coragem, hein? Opa, mano. O lado não é a sobem de novo não. Já, rapaz? Vixe. Ai, mais duas. Caraca, filha. Já vou lá na sua vez? A minha dele de motão na linha dele. Eu vi. Lá se gravar na última relé, hein, rapaz? Ele era aqui, buscara aqui. Acompanha aí, hein? Eu vi a subir de novo a frechinha lá, Luquinha, rapazinha. O menor que está cortando todo mundo aqui. Eu achei que corta lá de novo o Luquinha. Vai, graça ela aí. É que o boi fica isolado, meu filho. Aí corta todo mundo aí, ó. Fica com mais linha. E aí já pro baixo. Caraca. É que é fato de eu de novo lá. O cara... Luquinha não está dando nela lá. Tu morreu lá. Não pega mais, não. Só se cair na rua. Vai passar, vai passar. A outra. Vai, Fábio. Vai, deixa o cara cortar a galera, Fábio. Só vai aí pra tirar a última relé aí, o cara aí. Vai na rua, Luquinha. O cara está isolado aqui, rapaz. Só passando a galera aí. Vamos lá, deixa um like no vídeo. Tamo junto, hein. Espera a Fábio subir lá, papai. O Fábio não está cortando ninguém, rapaz. Acompanha. Vai, Fábio. Bota no ar, Fábio. Está só falando que não corta ninguém, Fábio. Ô, tia. Desafreira, solta a fibra. Entra ainda mais, hein, Fábio. É que o cara está com mais linha que tu, Fábio. Ele está cortando. Ó, o cara está isoladão aí, ó. Vai, eu tenho um relé aí. Vamos ver se tu corta o cara aí, ó. Não cortar, não tem como cortar mais linha hoje, não. Só no outro dia. Aí tu vai noco, o cara está com mais linha. Ah, agora acabou. Vou? Vou, não. Está na linha. Está colado na linha? Saiu. E eu vou para cima agora, Fábio. Fica aí quem está. A Fábio fica dando cabrecha. Vai ter para ele, ó. Vai, Fábio. Vai, Fábio. E o relé que não acontece. Fábio, a gente olha ele aí, rapaz. Olha, vamos ver quem corta aí, hein. Vai soltar o alinho. Vamos ver quem corta aí, Fábio ou o menor aí? A gente está cortando. Ah, agora não dá mais não, rapaz. Valeu, valeu. O relé não aconteceu, não. Vai. Vamos ver se acontece o relé aí, pelo amor de Deus. O relé está demorando a acontecer. Agora tu está isolado, tu corta isso, cara. Isso o que? Já bateu. Ah, não, não, pra ver. Salve, salve, rapaziada. Vou ensinar essa vez, rapaziada, como falha um estirante de raia, rapaziada. Vocês vão aprender aí. Tem muita gente que não sabe falha um estirante de raia, rapaziada. Então acompanha aí, rapaziada. Vou ensinar passo a passo. Assiste até o final e deixe um like aí para fortalecer, hein. Se não me segue, já me segue. Estirante de raia. Tamo junto. Vai fazer um buraquinho aqui, rapaz. Sim, por exemplo, ó. Um buraco aqui. Aí você faz um buraquinho mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos um palmo assim, tá ligado? Para baixo. Aí você faz aqui, vai fazer outro buraco para amarrar a linha. Tá ligado, não? Bom, a frente de dois buraquinhos aqui e aqui, ó, para amarrar a linha, tá ligado? Vou ensinar vocês daí como que se faz. Passar a linha aqui, ó. Passar o outro lado. Daquele velho nó. Feito isso, agora vai para essa porta aqui, ó. Vai puxando a linha, tá vendo? Assim vai, ó. Essa sobra da linha aqui, eu sei amarrar na rabeta, na rabeta da raia, rapaz. Para a linha não escorrer e rasgar o braço. E aí? Acompanha, rapaz. Chegou tarde, né, rapaz? Que? Chegou tarde. Quem é? Que é isso? Saiu a fibra aqui. Vai ser a fibra aqui? Não chega agora, não. E aí, rapaz? E aí, rapaz? E aí, rapaz? Tá sumindo, né? Tá sumindo.